Salve galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas, dando início a mais um encontro nosso. Eu sou Guilherme Madeira e junto com os meus amigos Gustavo Junqueira e Patrícia Vanzolini nós temos esse canal, que é o canal Alguma Dúvida. Aqui nós publicamos vídeos pelo menos três vezes por semana, todas segundas, quartas e sextas. É um conteúdo que é gratuito. A ideia é que a gente possa devolver para a sociedade tudo aquilo que a sociedade nos deu. A gente acredita profundamente que só o estudo e o ensino de qualidade e o ensino crítico são capazes de mudar um país. E por conta disso, nós temos esse nosso canal aqui, onde divulgamos todo esse conteúdo gratuitamente para você. A única coisa que a gente pede é que você compartilhe. Compartilhe com seus amigos de sala, com seus colegas de turma. A gente acha que, eu insisto nessa ideia, a gente não pode ser como aqueles dragões medievais que guardavam o tesouro só para si, proibiam qualquer pessoa de chegar perto. A ideia é como o dragão da mitologia oriental, que tem um tesouro e esse tesouro é para ser compartilhado. Hoje, nós vamos falar sobre procedimento comum ordinário. Eu não vou ver todo o rito do procedimento comum ordinário. Eu vou ver apenas parte do rito do procedimento comum ordinário. E numa aula posterior, nós veremos o restante. O que eu quero que você entenda é que muita gente tem dificuldade de entender o procedimento comum ordinário. E sabe por quê? Normalmente, veja se não faz sentido. A pessoa que trabalhou com processo civil tem facilidade com processo civil e dificuldade com processo penal. E o contrário é verdade. A pessoa que trabalhou com processo penal tem facilidade com processo penal e dificuldade com processo civil. E eu me lembro, quando eu estudava para concurso, que eu não tinha trabalhado exatamente com os dois. Com nenhum deles. E eu, poxa, como é que eu vou conseguir? E aí eu entendi. A melhor forma de se estudar o procedimento é a partir de fluxogramas. Se você entende de onde vem e para onde vai, tudo facilita. Se você tem uma visão ampla do fenômeno processual, tudo facilita. Título de exemplo, um livro que eu lembro que a época que eu estudei me impressionou muito, foi o livro do professor Marinoni. O livro do professor Marinoni é um livro, à época, inovador, porque ele estudava o processo a partir do procedimento. E aquilo mudou a minha concepção de entender o processo. E aqui é processo penal. Eu apliquei um pouco daquilo no meu curso de processo penal. Aliás, recomendo que aproveitem a promoção, que está ainda no site da Editora RT. Ah, professor, mas eu quero deixar para comprar o livro em 2023. Olha, 2023 não vai ter nova edição. Eu só vou lançar uma nova edição em 2024. Então aproveita para comprar agora. Pessoal, eu fiz aqui um fluxograma que está no meu livro de procedimento comum ordinário. oferecimento da denúncia, rejeição ou recebimento da denúncia, citação do acusado, resposta do acusado, absolvição sumária ou rejeição tardia, ou segundo recebimento da denúncia, ou audiência de instrução, debates e julgamento. É importante que vocês entendam que isso que está aí é mais ou menos a visão tradicional do processo. É possível que haja a chamada desclassificação antecipada, que é uma desclassificação que ocorre logo após o oferecimento da denúncia. É algo que foi criado pela jurisprudência. Desclassificação antecipada. O momento normal da desclassificação é na sentença. Esse é o momento normal. A desclassificação é antecipada, também chamada de emendácio libele no recebimento da denúncia. Quando que o juiz pode fazer isso? Vejam, o juiz está impedindo a acusação de ir para a audiência com a tipificação da denúncia. Ele está desclassificando de maneira antecipada. Isso só é possível em duas hipóteses. Primeiro, quando com a nova tipificação houver mudança na competência. Vamos dar um exemplo tradicional. A súmula 73 do STJ é a súmula que fala da moeda falsa. Súmula 73 do STJ. O crime de moeda falsa, amigos, ele é de competência da Justiça Federal. O crime de moeda falsa, ele é de competência da Justiça Federal. Mas, diz esta súmula, eu vou pegar aqui, diz esta súmula, vou ler o texto. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato de competência da Justiça Estadual. Então, note, note, se a falsificação for grosseira, o crime não é de moeda falsa, mas de estelionato de competência da Justiça Estadual. Queridos, o juiz, vamos supor que o juiz federal pegue e olhe e diga, essa falsificação é grosseira. Ele pode, desde logo, desclassificar e mandar os autos para a Justiça Estadual. É a primeira hipótese. Mas existe uma segunda hipótese. Quando, com a nova tipificação, surgir direito antes inexistente. O que a gente tem aqui de exemplo? Aqui, a gente tem a seguinte hipótese. As vezes, os promotores carregam a mão na denúncia para tirar direito ou porque o crime original, o correto, está prescrito. Por exemplo, o promotor não quer que a pessoa tenha direito ao acordo de não persecução penal. Ele carrega a mão, carrega a tinta na denúncia para que não haja esse direito reconhecido pelo juiz. Ele coloca uma qualificadora a mais. Entende? Antes, a pessoa só teria direito a essa desclassificação lá na frente, lá na sentença. Pois saibam que não é mais assim. É possível o juiz, desde logo, desclassificar ou o juiz desclassificar após a resposta à acusação. Então, nós temos essas duas hipóteses. Quando, com a nova tipificação, houver mudança na competência ou quando, com a nova tipificação, surgir direito antes inexistente. São as duas hipóteses de desclassificação antecipada, emendácio e libele no recebimento da denúncia. Bem, se o juiz não desclassificar, se o juiz não desclassificar, o que ele pode fazer? Ele pode rejeitar a denúncia. Amigos, a rejeição da denúncia ou da queixa está prevista no artigo 395. Quando que se rejeita a denúncia? Primeiro, quando a denúncia ou queixa for manifestamente inepta. O que é isso? A denúncia ou queixa serão manifestamente ineptas quando não permitirem o correto exercício do direito de defesa. Quando não tem o que, quem, quando, como, porquê. Vejam, vamos pensar no livro Processo, do Kafka, o que que acontece? Chegam pro sujeito e dizem, você está sendo processado, você tem que comparecer em tal lugar pra se defender. Sim, mas do que eu estou sendo processado? Você sabe. Você sabe. Como é que a pessoa vai exercer o direito de defesa nesse contexto? A denúncia ou queixa é manifestamente inepta. Nós temos um drama aqui, tá? Um drama que quando eu falo pros meus alunos, eles ficam chocados. Mas é um drama pra mostrar, gente, que o direito, o processo, ele não é suficiente. Vamos pensar no crime que normalmente, infelizmente, a gente tem, o crime de estupro de vulnerável. E vamos imaginar que esse crime seja praticado ao longo de toda a infância da criança. Se você pesquisar no Google, você vai encontrar um monte de gente, um monte de casos, de relatos de vítimas nesse contexto. Me responda. E eu pergunto isso pros meus alunos da graduação. A pessoa começou a ser vítima do crime com dois anos de idade, até os dez, quando o cara foi preso. Como é que a gente consegue a prova de todas as condutas? Todas! Normalmente, quando eu falo isso, o aluno vira pra mim e fala Ah, professor, pelo exame de corpo de delito. Sim, que vai pegar a última relação. E todas as outras, dos dois aos oito anos, ou dez anos, não lembro qual exemplo que eu dei. Ah, professor, com o depoimento da vítima. Sim, a vítima é uma criança que vai se lembrar, talvez, do último, do penúltimo. Como é que a gente faz pra que ele tenha punição por todos esses crimes? Queridos, não vai ter. Por todos, não vai ter. É impossível. Entende o drama? A gente vai conseguir punir por um, dois, três, quatro, talvez. Se esse cara ficar em silêncio, então, a gente nunca vai saber quantos crimes foram cometidos por ele. Percebe o drama? Infelizmente, crimes clandestinos, quando você tem uma vítima que não tem lembrança, como é o caso, ninguém tem lembrança de bebê, são raras as pessoas. Percebe? Você não vai conseguir punir essa pessoa adequadamente. Chocante, né? Eu sempre fico, os alunos sempre ficam chocados quando eu mostro isso, mas também é pra mostrar os limites do direito. O direito pode muito, mas ele não pode tudo. Segunda hipótese, quando faltar condição da ação ou pressuposto processual. Aqui, hoje, tem menor relevância, tá? Tem menor relevância. Normalmente, aí, algo ligado a um perdão judicial, alguma coisa nesse sentido. A última é mais relevante, quando faltar justa causa. O que é justa causa? É o suporte probatório mínimo para o oferecimento da denúncia. Suporte probatório mínimo para o oferecimento da denúncia. Faltou justa causa, não tem um mínimo de prova, haverá rejeição da denúncia. E olhem, esta rejeição, ela pode ocorrer logo após o oferecimento da denúncia ou lá na frente, após a resposta à acusação. É a chamada rejeição tardia da denúncia. Rejeição tardia da denúncia é a rejeição que vem após a resposta à acusação. Falamos de rejeição, falamos de desclassificação antecipada, falta o recebimento da denúncia. O recebimento da denúncia é um ato que interrompe a prescrição. E olha, o STF e o STJ dizem, embora desejável e recomendável, não é necessária a motivação no recebimento da denúncia. O STF e o STJ são unânimes quanto a isso. Embora desejável e recomendável, não é necessário. Diversa é a doutrina. A doutrina, que se baseia nas lições do professor Antônio Magalhães Gomes Filho, diz que, e eu concordo com ele, como é um ato decisório, ele está abarcado pelo 93.9 da Constituição Federal e, portanto, deve ser motivado. É preciso que haja motivação no recebimento da denúncia. Tá bem? E aí, você tem alguma dúvida? Comenta aqui, compartilha aqui, eu vou adorar saber as suas impressões sobre isso. Amigos, muito, muito, muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e sejam felizes. Valeu!